Olá motocas e a parceria que Anjang com Harley Davidson continua gerando frutos. Já conhecemos aqui no canal algumas motos dessa parceria, né? Motos que inclusive já foram mostradas aqui em detalhes. Umas já perto de seu lançamento, outras já foram lançadas. Acho que não foram lançadas não, né? Mas estão muito próximas de serem lançadas. Moto na faixa das 300 cilindradas, moto na faixa das 500 cilindradas. Já foram flagradas, inclusive em testes, já mostramos aqui no canal. E agora a gente sobe um pouquinho a cilindrada, porque teremos aí mais duas motos dessa parceria Harley e Kianjang. A Kianjang é uma gigante lá da China. Já comprou a Benelli, já comprou a Kiwi. Dona da QJ Motor, uma marca premium que vende motos agora para a Europa. Tem essa parceria com a Harley Davidson. E os caras não estão brincando, hein? Parece que a baixa cilindrada lá da Harley Davidson ficou por conta da Kianjang. E a Kianjang prepara agora duas novas motos custom nessa plataforma de 700 cilindradas. Ficou curioso? Bora dar uma olhada? Faz a inscrição no canal, mãozinha para cima. Inscrito com o sininho ativado tem direito de conquistar aquele descontão na contratação do seu seguro Suhaia. A primeira moto, galera, dessa parceria QJ Motor e Harley Davidson em 700 cilindradas. Essa daqui é uma moto custom, vem aqui com as rodas de liga, suspensão telescópica tradicional, uma carenagem envolvendo toda a frente. Temos aqui o logo QJ Motor que pode se transformar em Harley. Vemos aqui um amplo radiador, banco legal para o piloto, banco legal também para o garupa, pequeno sissibar. Uma moto custom bem interessante. 700 cilindradas, meus amiguinhos. Então, mais uma moto dessa parceria Harley e Kianjang. E aí, será que essa cabe no bolso por ter uma origem chinesa? Será que essas motos virão para o nosso país? Será que serão vendidas também lá na Índia? A Harley tem parceria, inclusive, lá na Hero no momento para a revenda das motos na Índia. Aqui no Brasil a operação está um pouco enxugadinha, mas bem que os caras poderiam trazer motos aí com uma graninha mais em conta, né? Com um precinho mais em conta, para nós que somos humildes trabalhadores. A segunda moto, galera, da parceria seria essa Bagger. Uma moto um pouco mais estradeira. Aí vemos aqui uma ampla proteção, aparentemente uma bolha. Temos aqui a mesma plataforma da moto anterior, mas uma moto um pouquinho voltada para a estrada. Temos aí já os bauletos laterais, mantendo aqui o Sissibar. Essa Bagger, ela seria a segunda moto dessa parceria Harley e QJ Motor, né? A Kianjang. Aparentemente, duas motos que estão ainda no projeto, tá? Mas são duas novas motos aí no forno da QJ Motor, no forno da Kianjang. Essa parceria da Harley com a QJ não está agradando muita gente. Teve uma galera que ficou com o pé meio atrás e não curtiu muito a ideia de ter as motos da Harley produzidas lá na China. Mas o que tudo indica é que essa parceria, ela vai seguir e vai seguir firme. O que é que se espera dessas motos aqui na questão de motorização? Na faixa dos 70 cavalos e 7 kgfm de torque. O que vocês acham, hein? Duas novas motos com essa pegada e com essa cavalaria. 70 cavalinhos, 7 kgfm de torque. Maiores informações a gente deixa para falar para vocês aí mais para frente. Por enquanto, passei realmente para falar da novidade, para mostrar aqui essas projeções e que a parceria da Harley com a QJ, ela continua seguindo firme no momento e virão essas duas motos em breve. E aí? As outras motos já foram vistas na fase final, já produzidas. E agora, dois novos projetos que devem ser apresentados ainda mais para frente ou de repente, quem sabe, no próximo ano. Por enquanto, a novidade é essa. As informações são essas. Pintando mais alguma coisa eu volto e conto. Essa é a nossa quase live. Bill Zera News em cima do lance. Por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Até já. Valeu. Tchau.